E aí pessoal tudo bem e quem fala é o Nery eu sou gamer streamer começando agora a fazer as lives aí dos games e galera esse é meu canal é quero atingir a meta aí de e alguns seguidores né bastante bastante seguidores aí tem um público fixo aí vai estar trazendo lives aí para vocês em vários jogos tô começando aqui com eu já tenho alguns vídeos aqui do algumas lives do coffee do two orzone coffee do último baia e agora eu tô fazendo lives do da série resident evil village quero completar a série aí para vocês tô quase zerando o jogo e é isso pessoal é agradeço desde já e quem tá acompanhando pessoal se puder deixar o like e se inscrever na minha página conto com a ajuda de vocês aí pra tá melhorando o meu canal meu equipamento as minhas streamers é enfim é isso aí pessoal sejam muito bem-vindo sejam muito bem-vindo e fiquem com Deus aí obrigado tá me acompanha aí valeu pessoal abraço tamo junto